Vamos conversar hoje com muito prazer com o Regis Marrelli, técnico do Universo Vitória Basquete que conquistou o Salvador, conquistou a torcida de Vitória Conquistou o Cajacite, alô Cajazeiras, aquele abraço E Regis, antes de mais nada a gente publicou alguns vídeos com o basquete Nós acompanhamos pela Rádio Sociedade e aqui no Sempre Vitória Cara, parabéns e obrigado por tudo que você e a equipe do Vitória proporcionou A torcida rubro-negra, nós fazemos a imprensa também, torcemos pelo Vitória Porque foi muito bacana, uma campanha muito boa Mas acima de tudo a integração, o amor que esses jogadores também demonstraram para os torcedores Sempre ali, os torcedores aplaudindo, seja na vitória ou na derrota Foi muito bacana, muito bonito Antes de mais nada, parabéns e obrigado por ajudar a proporcionar tudo isso Eu que agradeço aí, de vocês estarem sempre presentes De a gente poder ter a torcida de Cajazeiras, Cajacite como todo mundo chama agora Poder estar passando um pouco desse amor que a gente tem pelo basquete Para o pessoal de Salvador E eu acho que a gente conseguiu, com muito amor o que a gente faz Eu acho que os jogadores demonstraram isso dentro do quadro E a gente conseguiu transmitir isso daí E eu acho que por isso que deu essa empatia Esse carinho que a gente recebeu da torcida, de todo mundo Vocês que estão lá sempre acompanhando a gente também No jogo, sempre vendo sofrimento Sofrendo conosco e às vezes conquistando grandes vitórias juntos Eu que tenho que agradecer realmente Foi um prazer essa temporada Poder estar à frente da equipe do Vitória É um projeto muito legal E eu falo que quando todo mundo converge com o mesmo objetivo É muito prazeroso você ter esse trabalho Seja em qualquer profissão que a gente faça Isso aconteceu E eu acho que esse é o maior segredo de a gente ter conquistado Chegar onde chegou Eu já disse algumas vezes que o maior prazer que eu tenho como repórter É aprender sempre com os entrevistados E você me ensinou muito de basquete Até também de relacionamento Me falando dos bastidores Como gerir uma equipe de basquete Que tem algumas novas parecidas Com gerir uma equipe de futebol Porque são atletas, são pessoas completamente diferentes Umas das outras Mas acima de tudo Essa conquista O que significa para uma equipe Em segundo ano de NBB Como o Vitória Ficar entre os quatro melhores do Brasil Eu acho que são várias coisas que a gente acabou conquistando com isso Primeiro, ser o primeiro representante do Nordeste A chegar numa posição dessa Ficar entre os quatro primeiros do Brasil Hoje são entre as quatro melhores equipes de basquetebol do Brasil Eu acho que isso aí é muito legal Nós vamos jogar uma liga internacional Então nós vamos levar o nome do Vitória para fora do país Então isso daí também é um grande ganho E eu acho que o principal Você fala em basquetebol hoje em Salvador E coisas que um ano atrás A gente era imaginável Que fosse tão rápido Eu lembro que algumas entrevistas que eu dei para você Inclusive na rádio Eu sempre falei que o meu objetivo Era que transformar o basquete E deixar meu nome em Salvador realmente Com um cara que trouxe o basquetebol Que fez o basquetebol em Salvador E as coisas estão vindo mais rápido do que eu esperava Até muito legal É lógico que a gente não faz nada sozinho Isso é tudo trabalho em grupo Eu falo que isso é uma engrenagem E todas as peças tem que funcionar E graças a Deus esse ano correu tudo bem É lógico que agora a cobrança vai ser maior Os objetivos vão ser maiores E a gente espera aí conseguir alcançá-los Começar por você Regis Mahrele no Universo Vitória Continua? Dependendo de mim, sem dúvida É lógico que a gente vai conversar ainda Temos não A comissão técnica é um pouco diferente A gente vem em uma sequência de contrato Mas os jogadores terminam agora 31 de maio Então deve todo mundo estar batendo papo Conversando Ver as situações Eu já inclusive falei que Para mim um dos grandes segredos do sucesso Foi o Marcelo Falcão E para que eu continue Primeiro eu quero que ele continue Porque eu gostei muito de trabalhar com ele E eu acho que é uma peça fundamental Do sucesso aí Da equipe Mas por mim eu não saio não Eu sou um cara que gosto muito de Salvador Sou apaixonado pela cidade Eu falo para mim a saúde foi fantástica Brinquei até antes no programa da rádio aqui Que eu tenho rinite, sinusite Aqui não me aparece nada Não tenho nada Aqui é muito bom Uma cidade maravilhosa Um povo muito alegre Um povo muito festivo Não no sentido de Que como muita gente fala que é só carnaval Não é isso É um povo festivo Um povo alegre Um povo que gosta de participar Que gosta de estar junto E a gente sente isso aí Cajazeiro O carinho que a gente recebe Eu falo Cajazeiro Porque a gente joga lá E a maioria do público é de lá Mas de uma forma geral de Salvador O carinho que a gente recebe da torcida Agora vamos falar um pouquinho aqui Do basquete Na nossa cidade No nosso estado A NBB é o expoente máximo Do basquete brasileiro O Vitória O universo Vitória Está inserido nesse universo Desculpa o trocadilho Mas valeu Mas o que é que você também Eu sei que você está trazendo De colaboração muito Para o basquete de Salvador Principalmente aqui Do nosso estado O que é que precisa Para dar uma alavancada também Olha eu sempre falo Que nós somos o topo De uma árvore E nós somos da raiz E a raiz é a base A base Seriam as categorias de base A formação de atletas O biotipo do baiano Eu sempre falo Que é fantástico O basquete bom E tem que se aproveitar Desse momento Em que o basquete está em alta Para que a gente possa E que a gente consiga Que os governantes Que as pessoas Que tem o poder na mão Que elas nos ajudem Para que a gente faça Mais basquete bom E que a gente possa Ter competições Para os garotos E nós devemos entrar Agora na LDB Que é a Liga de Desenvolvimentos Tudo correr bem Está tudo caminhando Para que a gente faça isso Esse ano Fazendo isso Nós acabamos Ter que pelo menos Metade do time De garotos Vai ter que ser baiano Pelo menos Então quer dizer Isso já vai ser um incentivo Que o garoto possa Daqui a pouco Eu posso estar lá Daqui a pouco Eu posso estar participando Nessa equipe E essa equipe Vai ajudar a gente a treinar Porque muitas vezes Nós temos três jogadores Muitas vezes A gente não tinha dez Para fazer um coletivo Para poder fazer um treinamento Então isso é uma coisa Muito importante E que nos fez muita falta Então essa equipe da LDB Vai juntar Que a equipe adulta Vai estar treinando junto Vai ser um grupo junto Para que possam Eles estar crescendo E que a gente possa ter também Um treinamento mais forte Que a gente possa ter um revezamento maior no treino O treino possa durar mais tempo Então eu acho que Uma coisa tem que puxar a outra Nós estamos aqui em cima Agora nós temos que começar a puxar Devagarzinho Começar a trazer E realmente que o basquete cresça E realmente que o basquete cresça De uma forma geral Que tenha muitas crianças Soteropolitanas aí Jogando basquetebol Participando Tem algumas coisas Tem a quadra de Itapuã Que eu conheço Que é na praia Tem a quadra do Jardim dos Namorados Então existem algumas quadras aí Que você Isso na Orla inclusive Que é uma coisa de graça Que a pessoa Uma criança O que ela pode ir lá e jogar Então nós temos que incentivar Para que tenha basquetebol Para que se jogue basquetebol E é da massificação Que você vai tirar realmente Vai conseguir tirar Alguns jogadores Vai conseguir tirar A qualidade E o mais importante de tudo Isso não é basquete É todos os esportes Mas que você tire a criança da rua Que você dê um objetivo Para a criança Que ela possa estar participando No esporte Que tire ela das drogas Tire ela das más companhias E uma vez um cara Me falou uma coisa Que me marcou muito Quando você está dentro de uma quadra Não existe Condição financeira Não existe cor Não existe raça Quem for o melhor Que eles se destacarem Realmente vão se sobressair E eu acho que São poucos os lugares Que o dinheiro não prevalece E que outras situações não prevalecem Então o esporte tem isso de muito legal E eu espero que a gente possa Fazer que daqui Dez, quinze anos A gente possa sentar de novo aqui Bater um papo E que a gente possa falar Hoje tem muito bairro No jogo em basquete E a gente percebeu isso Teve um dos jogos Eu não me recordo qual foi É que você colocou o Vitinho em quadra Vitinho que é base aqui É de Salvador José Lito Que é o avô dele Lá em Piripiri Torcedor do Bahia inclusive Mas vidrado no basquete Do Vitória E a gente sentia a alegria Dele Ali estar participando Do NBB Alguns minutos que seja Ele até tentou duas Seis que não conseguiu E por pouco Não consegue esses pontos Mas ele pode ser Um exemplo disso Dos jogadores da casa Sem dúvida nenhuma Inclusive ele tentou trazer O Jamison Que hoje está jogando A semifinal Pelo Pinheiros É que ele é um baiano Eu acho que é importante Você ter Você ter baianos participando Você ter Porque É o que eu falo O garoto quando vê um baiano Jogando Para ele é uma forma diferente Ele fala Pô Cara está lá Eu também posso estar Então a gente precisa disso E a ideia realmente é formar E que daqui a pouco Ano a ano A gente possa aumentar E quem sabe Um ano vem mais um Daqui a pouco vem outro E quem sabe Daqui a uns anos Não vou dizer A maioria do time Porque isso não é a verdade Em nenhuma modalidade Se você pegar o time de futebol Você vê que tem muitos jogadores Não adianta a gente falar Uma coisa que não é verdade Mas que a gente possa ter Quatro, cinco baianos aí Participando efetivamente Da equipe Isso vai ser muito legal Bom para todo mundo Eu acho que todo mundo Sai ganhando com isso E eu sou o cara Que eu gosto da formação Eu acredito na formação E eu espero Que a gente possa formar Realmente jogadores aqui Para que todo mundo Sai ganhando Eu soube até que Uma forma de brincadeira Mas você já foi eleito O embaixador Do basquete De Salvador Do basquete da Bahia Para o resto do Brasil E do mundo Você vai Você vai representando Aí o nosso basquete Mas com certeza Ele tende muito a crescer Eu acredito nesse crescimento E com tudo O que está acontecendo Vamos ver se isso Dá uma alavancada Agora o Regis Vai ter umas ferezinhas Vai ver a família Lá em São Paulo Se fosse gaúcho Eu ia dizer Vai comer churrasco Vai comer o que? O que é que está com saudade? Além da família Lógico O meu problema É o outro É doce É doce Eu falo que eu sou Doido por doce Minha esposa Faz um sorvete Um bolo de sorvete Maravilhoso Ficar com a família Ficar com as minhas filhas Eu sou um cara Muito família Sempre fui Não sou o cara De ter muitos amigos Tem uns amigos Que a gente Fui mais difícil De frequentar E eu sinto muito falta De estar junto com a família Até você perguntou E está brincando antes Eu falo que nas derrotas O que mais falta É chegar em casa E ter alguém para conversar Alguém para te fazer um carinho Porque a gente A derrota é muito pesada A gente sempre quer vencer Quando perde E hoje eu estou sozinho aqui Isso aí acaba fazendo muita falta Então aproveitar esses dias Para receber o carinho da família E estar junto com eles E eles sofrem bastante também Com a minha ausência Não é fácil A minha esposa Tomar conta das filhas Tomar conta de uma casa E a gente está longe Dois mil quilômetros Mais ou menos de distância Não é fácil Mas eu acho que vale a pena Eu acho que Graças a Deus A gente está recebendo A retribuição De poder estar vendo Esse momento muito legal Do basquete Aqui em Salvador No estado da Bahia E o carinho que a gente recebeu Na final do Bavi Do Baiano Aqui que a gente foi Foi num jogo Entrando no meio do gramado E a torcida batendo palma Gritando para a gente Realmente A gente está acostumado Com basquete Com três mil pessoas Duas mil Mil e pouca E de repente Tinha lá Acho que trinta Trinta e duas mil 32 mil pessoas Batendo palma Para você É uma sensação Muito diferente Muito legal E queria agradecer A torcida do Vitória Por todo o carinho Que a gente recebeu E a gente lhe agradece Fazendo isso Com você Representando toda a equipe Do Universo Vitória Do O Elton Salgado Lá Que é o proprietário Da Faculdade Universo O pessoal Que dava todo o apoio O Hermes Lá em Cajazeira Grande figura também Presidente até da liga De Cajazeiras Informando aí Novas ligas Quem sabe Dando alavancada Também no basquete Mas receba O muito obrigado E aí eu estou falando Me permita você Torcedor do Vitória Em nome de toda a torcida Do Vitória Por tudo que pode ser Obrigado Eu que agradeço A ele Por que ele está falando De basquete E poder agradecer A torcida realmente Que o carinho Foi muito grande Obrigado a vocês todos Esse é o cara Regis Marrelli Técnico do Universo Vitória Vai para São Paulo De férias Mas esperamos Que ele volte aqui E continue fazendo Esse belíssimo trabalho Viva o Vitória Viva o Vitória